Salmos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito assim. É importante observarmos quem são as pessoas que exercem influência sobre as nossas escolhas e sobre o nosso comportamento. A palavra de Deus diz que as pessoas felizes são aquelas que não se baseiam na opinião dos que não servem a Deus. Isso é óbvio, pois quem não serve a Deus, consequentemente, não vai observar os princípios bíblicos para formular seus conceitos. Você pode ter amigos aos quais você ama e respeita, mas se essas pessoas não conhecem ao Deus verdadeiro e não consideram que a Bíblia seja a palavra do Senhor revelada ao homem, a opinião delas não pode ser o que determina suas escolhas. Por mais que elas pareçam ser coerentes e sábias, a verdadeira sabedoria está contida na palavra de Deus. A partir do momento em que você tiver prazer na lei do Senhor e tirar um tempo de qualidade para ler e refletir em tudo o que ela nos ensina, Deus te encherá de sabedoria e tudo o que você fizer vai prosperar. O salmista diz no capítulo 119 que Deus nos deu as suas instruções para serem obedecidas fielmente e que quando as suas palavras estiverem contidas em nosso coração, nós não vamos pecar contra o Senhor. A palavra de Deus é comparada a uma lâmpada para os nossos pés e como luz que ilumina os nossos caminhos. Senhor, nós somos gratos pela sua palavra. Que cada um que ouvir essa mensagem possa andar de acordo com a sua vontade, meditar na sua lei e aplicá-la à sua vida, pois reconhecemos que os seus caminhos são essenciais para o nosso sucesso. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar as coisas maravilhosas que estão contidas na sua lei. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. As mensagens Minuto com Deus estão...